Ah, meu Deus! Cada célula do meu corpo está repleta de super-energia verde! Eu me dormei mais rápido... Mais forte... E mais inteligente! A soma da raiz quadrada do lado esquerdo de o... Bem, mais rápido e mais forte, pelo menos. Ah, para cima e por aí! Ao infinito e além! Ahá! Minha supervisão está detectando gatas agora. Ele teve a coragem de me perguntar se era a minha cor original. Não! Saudações, cidadãs lindas! Eu sei o que estão pensando. Os raios do nosso céu amarelo tornam ele super-irresistível. Desculpe, estamos tendo uma conversa. Então eu disse a ele, se essa é a sua atitude, pode dar a volta... Tudo bem, você me forçou. Agora vou dar uma demonstração dos meus super-poderes incríveis. Normalmente levaria anos para a natureza transformar diamantes em pó cristalino inútil. Mas com meu poder super-humano, posso fazer isso só com as minhas mãos. Vocês gostam de sushi? Olha, um avião com problemas! Ah, meu Deus! Parece um trabalho para o cara com super-poderes com botas verdes! Consegui evitar um desastre de enormes consequências! Pense em todos os amendois que teriam sido desperdiçados! Estamos bem! Junto com o grande poder, vem a grande responsabilidade! E amendois de graça! O que é isso? Minhas botas estão afitando e nem estou andando para trás!